Mãe, começa agora o combate caseiro, papai contra filho, mãe Ai caramba Mãe Ah, acertei, acertei Acertei, 1 a 0 1 a 0 Ai, caraca, me acertou Me acertou 1 a 1 Vou pegar ele agora Caraca, passou raspando essa 2 a 1 Ai, caraca, o maluco passou perdinho essa Nega Ai, caraca Apareceu na minha cabeça 2 a 1 eu, hein Aparece Aparece aí É, acertei Acertei sua mão Acertei sua mão Acertei sua mão Ai, me acertou 2 a 2 2 a 2 O papai é demais Aparece aí Tá dando tiro cego Tá dando tiro cego Caraca, meu irmão Caraca, meu irmão Caraca, meu irmão Como é que tá me metalhando? Ai, no olho Acertou mesmo Caraca, passou perto essa, meu irmão Caraca, meu irmão Tô loco E o que eu tinha? Caraca, meu irmão Quem sabe? Que eu tinha que encher Tagaje, meu irmão Caraca, meu irmão Caraca, não sei porquê E agora? Se rende! Se rende, meu irmão! Larga a arma!